Ouviroso, Humberto Bahia Vamos lá em Bahia, a gente vai fazer O povo ouvir canções mídias Embalaram nos anos 80 e 90 Ouviroso, liberta hoje ao povo Ouviroso, Heli Basilico cuarínseiro português Ouviroso,げ abençoar Declarar nação Governo contra a Karene Contra a prostituição Basta o verso, Manifestação E lá voe 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 E lá voe